aqui ó, eles estão comendo o melão junto com a palma é claro que eles primeiros vão comer o melão que é mais doce, mais saboroso e aí depois eles vão partir pra palma esses coxas eu já fiz agora eles, vou botar eles com os pés pra poder não ficar entrando mas eles aproveitam e fazem a degustação primeiro ali é meu cachaça, novinho ainda, 90 dias de nascida Duroc com Landraze Faço limpeza periódica aqui da área deles Siga as recomendações do veterinário Obrigado Obrigado Yeah e aí